O Grupo Parlamentar do PSD esteve hoje no Porta Cruz para lembrar a aposta do Plano de Investimentos para o próximo ano nas obras que são mais prioritárias. Exemplo disso, afirmou ele a encarnação, é a Estrada Regional 101, junto ao Cemitério da Freguesia, local escolhido pelo Grupo Parlamentar para o encerramento do roteiro do Orçamento da Região para 2016. Hoje viemos aqui à Freguesia do Porta Cruz para destacar uma obra em particular que tem a ver com a recuperação da Estrada Regional 101, aqui junto ao Cemitério Municipal. Não só o Orçamento e o Plano de Investimentos teve uma grande preocupação na seletividade dos investimentos a realizar, sendo muito criteriosa a sua opção. tem um cariz social muito grande, lembrou obras como verbas para realizar os estudos necessários para a concretização do novo hospital. Lembro o Centro de Saúde da Caleta e o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, a Escola do Porto Santo e a Escola da Ribeira Brava. Mas também teve uma preocupação de resolver problemas de emergência social. E neste caso, em particular, foi um forte empenho do Governo na reabertura desta estrada e agora na contemplação de verbas no orçamento do próximo ano para que esta recuperação seja total e devolver esta via em dois sentidos. O deputado do BSD sublinhou que para o próximo ano existe uma verba de cerca de 2,5 milhões de euros dedicada às estradas municipais.